Oi, Andy! Vocês estão aí? Gente, essa aqui é a Khloe Kardashian, gente. Ela é uma chuaózinha, ela já tá há dois meses comigo, só que eu nunca mostrei ela. Eu nunca quis mostrar ela, não sei porquê, mas hoje eu vou mostrar. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita super fácil e deliciosa. Muito facinho de fazer, mas demora um pouquinho, tá? Você primeiro vai precisar de uma lata de leite, leite não, né, Zatória? De creme de leite, uma lata de creme de leite. Uma coisa, eu vou começar a fazer vídeo de jogos, tá? Aqui no canal. E também que eu vou tentar postar vídeo todo dia, vai ser um desafio pra mim, mas eu vou tentar. Uma lata, como eu falei pra vocês. Só que eu não tenho lata, mas isso aqui é equivalente a uma lata. Ai, senhor! Acho que foi, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que foi. Tá bom. Agora, ó, vai ficar assim. Eu tô colocando em um pote só, mas tem que colocar em forminha de gelo. Só que eu falei que não precisa, porque realmente não precisa. Mas eu vou ensinar pra vocês, calma. Aí, duas colheres de açúcar. Eu sei que açúcar... É açúcar. Imagina não fazer açúcar. Aí você vem e mistura. Gente, é só isso, tá bom? É muito fácil. Bom, você pode colocar essência de baunilha, que dá um gostinho super bom. Essência de baunilha, 10 gotas, só que eu não tenho. E também fica delicioso do mesmo jeito, tá? E é muito fácil de fazer, gente. Você vai ficar misturando até dar uma massa meio... Diferente, tipo, não líquida. Vamos lá. Vocês vão ver no acelerado, pra não ficar 3 horas de vídeo, tá bom? Gente, já foi, ó. Ficou muito bom. E agora eu tenho que colocar no freezer. Vamos lá. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Oi, gente. Voltei aqui. Já se passou algumas horas. Acho que já se passou 8 horas. Não tenho certeza. Você tem que triturar ele no líquido de ficador. Isso aqui eu não vou triturar, tá bom? Triturar porque ele fica muito duro, tá? Mas tem uma parte aqui que não tá tão duro. Então, vamos provar. Nossa, gente. Façam, sério. Tá? Nossa, fica uma delícia, sério. Vocês têm que fazer em casa. Hum, maravilha. Hum, maravilha. Esqueci de agradecer a vocês, pelos 900 seguidores. Estou muito, muito, muito feliz, sério. Vamos chegar, meu, gente. Por favor. Façam em casa. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vou tentar postar amanhã também, hein. Beijo. E aí E aí Vamos lá.